A CIDADE NO BRASIL 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 Foi ótimo incentivar a nossa filha a ser uma aventureira solitária Eu sei o que você tá pensando Cadê os baldes? Fica a linha, não quero o próprio balde Eu quero o balde Eu prometi a maior aventura da sua vida ou não prometi? Da última vez a gente queria fugir da granja Só que dessa vez a gente vai invadir Eu vou entrar lá e trazer a Molly de volta O lugar é impenetrável É, e também não tem como invadir Por favor, vocês têm que ajudar O Roque tá lá Ai, que peninha Gostava tanto dele E a Molly também A Molly? A nossa sobrinha Calma, meu amigo Será que estão com saudade de mim? Não! Aqui é bom demais A gente pode fazer o que a gente quiser Ah, não O que que é isso? Você não tem número Vamos lá, pessoal A hora é essa A gente vai conseguir Eu acho que tem alguma coisa estranha nesse lugar Ponte, querida Com a sua força dá pra gente mover montanhas Maggie Você é a gênia Babs Você é a rainha do tricô Ah Nick e Fett A dupla de pilantras mais esperta dessas bandas Olha pra elas Elas parecem meio Desmioladas Bem-vindo Ao futuro Então Eu tenho que achar a Molly A gente devia tentar descobrir o que tá acontecendo aqui Vem cá, sua galinhazinha sapeca Ah Meninos O que estão fazendo aqui? Rock Rock Doutor Frye Seu convidado acabou de chegar O que que houve? Olá Gente, esse lugar é um labirinto Como é que eu vou achar a Molly aqui? Querida, esse é o Sam Comelote Meu nome é Reginaldi Smith Escuta Eu vou descobrir o que tá acontecendo aqui Depois eu vou voltar Eu prometo Olha ela ali Hã? Molly? Mamãe? Ai, Maria Molly Conheçam O controle remoto Olha pra mim Não olha pra lá Vamos embora daqui Não, peraí A gente não pode ir sem a Frizzle É hora do prato principal Essa voz Você Frizzle Quem é Frizzle? Ela é minha amiga Eu não posso deixar ela aqui Eu prometi que ia voltar Por favor, Molly As rápidas refeições Eu gostei Será um grande sucesso Eu te dei tudo Que uma galinha pode querer Mas você não ficava contente Eu não vou deixar ela aqui Você é só uma criança Não sabe com o que está lidando Ah, sim, essas galinhas É essa colheira Tá deixando a mamãe toda esquisita Molly Você tá bem? Onde ela está? Não sei Mas não tem saída Sempre tem saída Elas ficaram presas no depósito de milho Eu vi o papai naquela sala Ele salvou a gente Ele salvou? Eu devia ter te ouvido e te obedecido, mãe Eu odiava viver presa Como eu esperava que você fosse diferente No depósito você disse Excelente Eu acho que tem um moedor no fundo dessa sala Parece que um dos depósitos de milho estourou A gente precisa de calor Muito calor Para essa Está chovendo pipoca? Eu vou voltar Pela Frizzle? Pela Frizzle e todas as galinhas Nenhuma galinha está sozinha Molly, leva a Bunch, a Babs e a Mac para onde as galinhas estão Fiquem escondidos e se preparem para não deixar as galinhas subirem a escada Vamos fazer os nuggets Mãe! Às vezes a gente tem que se jogar Esse não é o melhor lugar do mundo Você só ganha o seu balde depois que fatiam e fritam você A gente precisa pegar o controle Que desativa as coleiras Tchau, tchau De novo E você voltou para me salvar? Eu e você, amigas, até o fim Está vendo? Acho que finalmente conseguimos nosso final feliz Ah, vamos chamar de começo feliz? E você, amigas, até o fim E você, amigas, até o fim E você, amigas, até o fim